Oi gente, sejam muito bem-vindos. Para quem está chegando aqui agora, meu nome é Tatiane Morato, sou personal organizer e esse é o Frescuras da Tati. Gente, eu terminei de chegar no mercado, quis fazer esse vídeo um pouco diferente hoje para mostrar para vocês o que eu comprei para a semana e também a gente conversar um pouquinho sobre cada produto, suas utilidades, as novidades, enfim. Vem comigo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Coloquei aqui em cima quase tudo que eu comprei, tem umas coisinhas ali na sala. Eu separei mais ou menos por categoria para a gente ir conversando. Vou começar aqui pelas coisas gordinhas. Bem gente, chocolate eu acho que nem precisa de comentários, né? Chocolate do padre, como ficou conhecido, é o ideal. Eu não gosto de usar achocolatado nas minhas receitas de bolo, nem de calda, de brigadeiro, de nada. Então eu sempre uso esse daqui, é super tradição, né? Minha mãe usa, eu uso e assim por diante. Leite condensado, eu quero fazer o sobremesa essa semana. Então eu comprei esse leite condensado que eu amo, que é o Piracanjuba. Gente, é sério, eu deixo de comprar o leite moça para comprar esse daqui. Eu gosto bastante da consistência dele, eu comecei a usar na época que eu fazia cupcakes. É o único que dá o ponto que eu precisava para fazer o bico. Então assim, eu amo, super recomendo. Se você nunca provou, tá a dica aí. Eu comprei alguns chocolatinhos. Na verdade, assim, esses dois aqui eu comprei porque eu tenho feito algumas metas para os meninos atingirem durante a semana. Isso inclui guarda-roupa arrumado, tarefas, comer, fazer salada, fazer a lição da escola sabatina, enfim. Quando eles estão com tudo prontinho, aí eles ganham a lembrancinha da sexta-feira, que geralmente é um chocolatinho. Eles amam, eu também. E aí, hoje, eu comprei esse daqui, ovo maltinho. E comprei esse outro, meio amargo, na verdade, para colocar na minha receita que eu quero fazer. No blog tem essa receita que é a delícia de uva, mas você pode fazer com morango também. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Esse daqui, na verdade, eu comprei porque a representante me influenciou. Ela é nova, é novidade. E eu vou provar para ver se é gostoso. Tanto quanto o dessa marca aqui. Porque dessa marca de chocolate é assim... Ou de chocolate, não. De laranja. É maravilhoso, né? Eu comprei suquinhos para as crianças levarem para a escola, tá? Eu sei que não é a melhor coisa do mundo, mas aqui eu ainda não encontrei uma outra solução para as crianças levarem para a escola. Então, eles levam suquinhos desse mesmo. Manteiga. Gente, eu não uso mais margarina. Já tem algum tempo aqui na minha casa. Tanto para fazer bolo, ou eu uso óleo, ou eu uso manteiga mesmo. Eu não uso margarina. Eu costumo comprar aviação, mas hoje eu trouxe dessa daqui para provar. Eu sei que o meu irmão gosta. Enfim, eu vou ver se ela realmente é melhor. Maionese. Eu não gosto de ficar sem, porque às vezes rola aquele patezinho. E eu gosto sempre de ter maionese em casa. Eu comprei queijo, mussarela. Gente, vocês sabem que quando você compra assim, em pedaço, é mais barato do que você comprar fatiado, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas fica aí a dica para quem não sabe. Então, eu comprei esses dois pedaços de mussarela. Aqui em casa, infelizmente, a gente ainda consome muito queijo. A gente precisa até rever isso aí, mas a gente ainda consome muito queijo. Mas eu comprei porque eu quero fazer um taco no fim de semana. E peito de peru, que os meninos amam. O peito de peru, eu vou dando uma dosada, assim, para eles não comerem tanto, assim. E eu comprei um bolinho, um bolinho de aipim, Dona Benta. Gente, é tão gostoso esse bolo. Eu gosto demais. É uma pena que aqui em casa, só eu que gosto. Porque eu comprei coco também, para colocar dentro. E eles não gostam nem do bolo, nem muito menos do coco. Mas eu super recomendo, viu? Esse bolinho de aipim fica uma delícia. E eu vou testar, claro, na panela de arroz, para ver como é que vai ficar. E vou fazer para mim. Quem quiser vir comer comigo aqui, está super convidado. Passando aqui para os itens de higiene e beleza. Eu comprei aqui, champuzinho Pantene. É o champô que eu geralmente uso. Comprei tinta da L'Oreal. Também é a tinta que eu uso. É, gente, os cabelos brancos já apareceram para mim faz muito tempo. Então, eu preciso retocar a raiz. E eu uso aqui L'Oreal. Inclusive, estou toda orgulhosinha de mim mesma. Porque eu aprendi a retocar sozinha. Tudo bem? Eu fiz isso só uma vez. Vai ser a segunda vez que eu vou fazer isso. Mas, né? Tossam por mim. Vai dar tudo certo. Eu também comprei um rímel. O meu rímel acabou. Eu estava usando o rímel da Rinode. E era maravilhoso, gente. Gostei muito. Mas esse daqui eu tenho certeza que resolve. E então, já estava ali à mão. Então, eu comprei esse daqui. Sabonete, gente, não é para os meus filhos. Esse sabonete é para mim. Eu uso esse sabonete. Acreditam? Sabonete glicerinado. Pompom. Por quê? Por causa da alergia das minhas mãos. Se vocês não viram ainda, tem um post que eu falo sobre isso no blog. E eu tenho uma alergia de contato nas mãos. E esse sabonete é o que é o melhor para a minha pele. Por enquanto, pelo menos, é esse daí. Se vocês tiverem algum para me indicar, aceito. Pode falar aí nos comentários. É uma coisa também que a gente não fica sem aqui em casa. São as toalhinhas umedecidas. Eu comprei essa marca aqui. Que eu comprei semana retrasada. Enfim, eu comprei para colocar no outro banheiro. Porque eu gosto de usar. Vocês já viram que eu gosto muito de usar para limpar as coisas do banheiro também. E eu gosto sempre de ter, às vezes, para tirar alguma maquiagem. Então, esse daqui estava um preço bom. Eu comprei da outra vez. Gostei. E eu comprei aqui de novo. Outra parte aqui das comprinhas. Comprei pilha. Estava numa promoção esse tanto de pilha aqui. E os meninos consomem muitas pilhas. Eu até preciso investir numa pilha recarregável. Comprei duas lapiseiras. As lapiseirinhas eu comprei semana passada. Retrasada, não sei. Uma para o Léo. E aí o Edu me pediu. Porque queria também. Enfim, gente. Tudo para incentivar na escola, né? E aí eu aproveitei. A mamãe também merece uma. E comprei uma para mim. Eu fico louca nessa sessão de papelaria. Gente, eu quero tudo. Todas as canetinhas, lápis de cor. Tudo. Sou pior do que criança lá no mercado. Pronto. Eu até tirei as outras coisas aqui da frente. Para a gente poder falar um pouquinho aqui sobre os produtos de limpeza. Eu comprei aqui esponjinhas para pia. Eu uso uma por semana. O que eu faço é aproveitar a buchinha velha da pia. Eu uso para lavar o banheiro e já jogo fora. Então, toda semana eu troco. Tá aqui, ó. Vai dar para três semanas, então. Eu comprei essa outra buchinha aqui, que ela é diferente. Olha que colorida, tem? É muito colorida. Não risca. Eu vou usar uma delas. Eu já tinha aquela velhinha e aí eu vou trocar. Essa azul vai ficar lá no tanque para limpar as coisas do faro. Para lavar o potinho do faro. Essa outra aqui, eu não sei qual das duas, eu vou usar para deixar na pia só para lavar a pia. Só para lavar a pia. É bom que ela não risca. E a outra eu ainda não sei o que vou fazer. Olha, mas eu gostei desse negócio ser colorido assim. Porque aí você não mistura. Você pode usar assim para várias finalidades, sem misturar. É muito coloridona. Muito legal. Eu comprei aqui esse gel adesivo para privada. Deixa eu ver se tem a fotinha aqui, ó. Eu já comprei outras vezes. É bem legal. É só você fixar ali na parte da privada. E dar um cheirinho super gostoso. Muito bom. Eu quero colocar aqui. Vou colocar nos dois banheiros. Sabão em pó. É o que eu uso para lavagem aqui das minhas roupas. Estava acabando. Então, eu comprei sabão em pó. Ola. Gosto muito do Ola para lavagem das roupas delicadas. Isso aqui, gente, rende um tantão, viu? Eu comprei porque acabou. Enfim, eu consigo ficar com um vidrinho desse aqui, ó. Por muito tempo. Comprei esse Comfort Intense. Novo. Não usei ainda. Eu sempre dou preferência para embalagens assim. Além de ser melhor para o meio ambiente, ela também costuma ser sempre mais barata, né, gente? Então, vamos testar. Eu estou doida para sentir o perfume. Por ruim de embalagem assim, é que eu não consegui sentir o perfume no mercado. Mas eu tenho certeza que é Comfort. É bom. Sif. Eu não fico sem sif também. Eu uso tanto para pia na cozinha, para lavagem no banheiro, para deixar algum móvel branquinho. Então, assim, olha, ainda bem que esse daqui é bem grandão, porque eu uso bastante. Água sanitária, por mais que eu goste daquela em gel, eu sempre tenho uma, assim, líquida para outras finalidades, para lavar algum pano de prato que eu queria deixar mais branquinho. Essa marca eu comprei semana passada também, retrasada, não lembro. Mas eu estou conhecendo agora algumas marcas aqui, né, em Goiânia. São diferentes, eu estou conhecendo agora também. Lisoforme, eu comprei. Eu gosto bastante de ter em casa o Lisoforme. Ainda mais a gente que tem cachorrinho em casa. É muito bom, porque ele mata os germes e bactérias. E eu vou usar... E aí, eu gosto de usar no chão, para lavar a roupinha do faro. Ou uso o Lisoforme, ou coloco o vinagre. Um dos dois. Aí, eu comprei aqui essas toalhas, né, pano. Pano, papel toalha, meio pano. Que é descartável, mas que na verdade você consegue também reutilizar. Aqui na embalagem mesmo diz, ó. Usar, lavar, reutilizar. A absorção imediata. É muito bom ter esses paninhos, esses tecidinhos. Eu quero usar também para limpar os vidros. Vai dar super certo. Então, de produtos de limpeza, foi isso aqui. Agora aqui eu tenho temperinhos. Gente, eu não sei mais viver sem esse temperinho. É... Chimichurri. Uma delícia. Nossa, é muito bom para temperar. Frango, carne, enfim. Eu tenho usado em quase tudo. Estou viciada nisso. Muito gostoso. E comprei colorífico. É... Na verdade é o curante, coloral. Enfim, como você conhecer aí na sua região. Eu também não sei cozinhar sem isso. Amo, amo demais. Azeitonas. Gente, eu sou a louca da azeitona. Eu coloco a azeitona em quase tudo. Salada, torta, patês. Eu amo a azeitona. E eu gosto muito dessa marca aqui, Vale Fértil. E eu sempre procuro também essa embalagem. É... Aqui eu só jogo. Ganho o meu porta azeitonas. E aqui eu comprei essas azeitonas pretas. Que eu quero fazer uma saladinha de grão de bico. Gente, que fica maravilhosa. Pão. Gente, olha aí. Pão. Eu não resisti. Eu amo pão colocante assim. E eu sou assim, apaixonada por pão francês. Não tem jeito. Eu já tentei, mas eu não consigo tirar ele da minha vida. Aqui eu comprei os sacos plásticos picotados para alimento. É muito bom. Também não gosto de ficar sem. Você quer guardar algum alimento na geladeira. Até pães, se você quiser guardar, fechar. Eu gosto muito. E aqui está dizendo que ele vai no freezer e no micro-ondas. Não sei se é verdade ou não. Mas eu gosto mesmo para guardar alimentos. Ou você quer enviar alguma coisa para alguém. Enfim, aqui tem 100 unidades de 5 litros. Comprei também folha de papel alumínio. Os meninos não querem levar lanche para a escola. Em potinhos já tem muito tempo. Então, eu enrolo aqui no papel alumínio. E eles levam para a escola o lanche. Assim eu termino usando bastante papel alumínio. Arroz. Eu comprei aqui arrozinho branco. Um pacotinho só. Tio Jorge. Eu também estou conhecendo essa marca agora. Depois que eu mudei para cá. Mas eu tenho gostado sim, bastante. E coco. Comprei coco. Porque esse coco eu vou fazer no bolo. Vou colocar no bolinho ali de mandioca. E esse coco aqui. Úmido e adoçado. Eu comprei para colocar na minha tapioca. Gente, e vocês acreditam que eu esqueci de comprar a massa de tapioca? Na verdade, eu lembrei. Fui pegar outra coisa. E nessa de pegar outra coisa, eu tentei deixando lá. Peguei o coco só para isso. Mas tudo bem. O coco fica aqui garantido. E depois eu passo lá só para pegar a massa da tapioca. A tapioca ou pego semana que vem. Enfim. Vou ter que esperar agora, né gente? Não vai ter outro jeito. Salsinha. Comprei salsinha. Hoje não era um dia de feira no supermercado. Então, não comprei frutas e verduras hoje. Mas eu comprei a salsinha que eu quero fazer uma mingonga daqui a pouquinho. E para fazer a mingonga, comprei o franguinho. Eu comprei esse daqui já descongelado. Porque eu vou usar agora. E comprei um aqui congelado. Que eu já vou colocar na geladeira também. Eu não gosto de ficar sem um filé de peito na geladeira. Ou um peito de frango. Porque, gente, dá uma super ajuda em uma hora de uma emergência. E quando eu vou fazer o frango, fazer o frango assim, normal, o peito. Eu já gosto de fazer uma quantidade maior. Já desfio, já deixo na geladeira. Porque quebra um galhão. Seja para uma receita especial, uma torta. Pode virar patê. Pode virar recheio de uma panqueca. Enfim. Eu não fico sem. E claro que eu quero saber se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Deixe os seus comentários. Fale a sua opinião aqui embaixo. Também me conte sobre os seus produtos. O que você gosta de comprar. O que você não fica sem aí na sua casa. Não se esqueça de curtir. Assim, eu vou ter certeza que vocês gostaram desse tipo de conteúdo. E vou trazer mais aqui para o canal. Também se inscreva. Ative as notificações. Assim, você receberá tudo em primeira mão. Ah, e também compartilhe com aquela pessoa que gosta muito de comprinhas. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!